Bom, tá aqui antes do vídeo começar pra recomendar pra vocês o melhor revendedor aqui do Watch Pokémon, beleza? Ele vende em todos os mundos, Bushstone, Pokémon Shines, Shined Stones, HDs e contas em todos os mundos, beleza? Sempre, sempre confiável, o Gui recomenda, tranquilo? Aqui na descrição tem o link direto pro chat dele, você vai ter que só ter o trabalho de clicar lá e vai abrir uma conversa no Whatsapp com ele. Falando que você veio por mim, você ganha um desconto e ainda ajuda aqui o canal, tranquilo? Bom, rapaziada, temos mais um novo parceiro aqui do canal, que é o BDZ, o Lucas Souza. Te quero recomendar aqui pra vocês, rapaziada, mais um revendedor, tranquilo? Ele está aqui firme e forte junto com a gente aqui no canal. Ele vende Shines, pontos, Surf's de Ups, Burned, HDs, itens raros. Ele faz intermédio também de uma forma confiável e não cobra nada por isso. Bem tranquilo, o contato dele está aqui na descrição, beleza? Fala que você veio pelo Gui, você vai ganhar um descontinho. Ele assistiu várias formas de pagamento, PicPay, Pix, Nubank, Passa Cartão, Parcela, faz um monte de coisa. Beleza? Então é isso, vamos ficar com o vídeo aí. Falei, rapaziada, belezinha, como vocês estão? Tudo de boa? Bom, eu sou o Gui e vocês já estão todos bem-vindos a mais um vídeo. Bom, no vídeo de hoje, galera, estamos aqui pra gravar mais um episódio da série Pokémons que me surpreenderam barra valorizaram. Lembrando, rapaziada, nem todos os Pokémons que estão aqui vão ser praticamente os mesmos preços no seu respectivo mundo. Por exemplo, muita gente fala que o Shiny Vaporeon, cara, depois do vídeo que eu gravei, está muito caro devido aos meus vídeos. E isso eu fico até contente, porque a galera realmente me ouviu e viu que o Pokémon está forte. Pelo ponto negativo disso tudo, galera, é que sim, o Vaporeon realmente subiu muito o seu preço. Mas nós temos aqui, galera, vários vídeos aqui no canal, rapaziada, que mostram pra vocês Pokémons que vão ficar fortes. E o Vaporeon foi citado várias, várias vezes. A galera que percebeu isso, o que eles fizeram? Compraram os Vaporeons baratos, né? Porque a galera estava vendendo o Vaporeon muito barato. Não sei porquê. Aqui no Mundo Green, já falei assim, sabe pra vocês? Eu paguei 10k no meu, tá ligado? Timid, que é a melhor nature pra ele. Sim, se você aumentar a speed dele, é melhor do que você aumentar o dano dele, dele sendo humilde, por exemplo. Beleza? Então, galera, vocês têm que pensar atenção nisso. Quando o Pokémon vai valorizar e tal, eu sempre vou trazer aqui pra vocês. Eu nunca vou trazer pra vocês um Pokémon furada. Então, né, se você gosta de times diferenciados ou alguma coisa assim do gênero, esse é o canal certo. Mas antes do vídeo continuar, eu quero pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal, beleza? Deixe seu like, mano, que ajuda bastante na divulgação e do crescimento aqui do canal. E é isso. Vou falar pra vocês também sobre o novo parceiro, né, aí do canal. Vocês viram aí, mano? O contato deita aí na descrição. Tranquilo e dá? Então é isso. Bora, bora, que bora. Bom, no vídeo de hoje, rapaziada, eu vou falar de um Pokémon que pouca gente, pouca gente mesmo tem ele. Ou já tentou fazer ele, ou já foi atrás de fazer um, que é o meu querido Shiny Cloyster. Eu tenho o Shiny Cloyster porque ele é um Pokémon de água e porque ele é muito bonito. Não sei se ele é de água na real. Agora eu estou em dúvida. Deixa eu ver aqui. Isso, ele é o Ator. Beleza. E eu acho ele muito bonito. Eu tenho esse addon dele, cara, que parece que ele fumou uma bazinga, né, mano? Fumou uma bazinga, né? E tá com esse olhão vermelho. Ele é muito, 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 muito bonito na sua forma Shiny. Eu acho até a forma dele normal muito, muito top. Bom, vou mostrar pra vocês aqui, galera, alguns Spines. Você pode encontrar eles simples e facilmente no jogo. Vamos começar na área VIP. Que é onde mais tem concentração de Cloyster, se eu não estou enganado. Que é aqui na saída de baixo, perto dos Lapras. Aqui já temos o Xiaomi, que é a primeira forma dele. Você pode evoluir ele pra Cloyster. Tranquilo, eu não quero nem mostrar os ataques dele. Vou até evitar usar ele. E aqui na direita temos algum, ó. Ele bate bem de longe. Ele é roxão, mano. Ele é muito bonito. A sua forma Shiny consegue... Opa, outro Order Leader, cara. Mano, eu vou matar o Order Leader ali, mano. Todo vídeo dessa série nova a gente tá encontrando muito Order Leader, mano. Muito top. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Vou matar tudo aqui. Vou matar alguns Pokémon que eu tô querendo upar mesmo. Tô querendo upar o meu Ibupon, né? Ele não é tão difícil de upar, não. Tenta dar uma moralzinha pro meu Ibupon. Beleza? Dropamos uma Ice Stone. E vamos jogar uma Love Ball nele. Eu não tenho como minhas Binds ainda, rapaziada. Vocês acreditam? Desde aquele vídeo eu não arrumei as Binds. Deixa eu jogar essa Love Ball nele. Eu não vou capturar, então. Já vou até sair daqui. Outro respawn que nós temos nele é lá na Bush Ice, beleza? Lá na ira da Bush Ice. Então o respawn é free. Beleza? Vamos lá, vamos pra ira de gelo. Você pode vir por Cerulean, beleza? Eu vou mostrar aqui pra vocês no minimapo. Cerulean é aqui embaixo. Você pode... Você pode vir subindo aqui pela praia e cair aqui na ilha. Tranquilo? Aqui nós também temos Cloister, mas eu acho que mataram ele. Aqui, ó. Temos ele aqui. O Cloisterzinho. Você pode capturar ele aí, cara. Bem de boa. Bem de boa mesmo. Captura ele. E é isso. Bom, vamos começar. Vamos mostrar pra vocês aqui a sua forma normal, beleza? Antes de mostrar a sua forma Shine. A sua forma normal, rapaziada, temos ele aqui com os stats. Com a defesa física de 5.4 na sua forma normal, tá? O seu Space Attack é 2.55 e seu ataque físico é 2.85. A Speed dele é 2.1, beleza? Pra fazer ele Shine, custam 5 Shine Stones. Tranquilo? Esse aqui são os moves deles, ó. A gente vem com esses moves aqui por padrão. Tranquilo, leva. Então, é isso. Cadê? A forma Shine. Temos ele aqui com 6.4 de defesa física. Então, pra Red ele tanca pra caralho, tá? Pra Red Rock, Red Gigas. Ele tanca demais. Os moves são esses aqui. Eu uso esses moves aqui, ó. Eu tava usando o Move Tutor nele, só que eu dropei ele no chão, cara. Eu vou ter que upar o Move Tutor de novo. Eu tenho o Lonely porque, né? O seu ataque físico não é tão merda, né, cara? O ataque físico é o ataque decente, mano. É o ataque decente. Eu uso esses aqui, beleza? Eu tava com os Move Tutor, cara. Eu tava com o Liquidation e o que mais? Tava com o Liquidation e Ice Wind. Só que eu tô sem Move Tutor no momento. Pra poder mostrar. Então, esse aqui são os movesets dele, né? Vocês tão vendo ele bem bonitinho aí. Vamos mostrar pra vocês aqui, rapaziada. Algumas antes que vocês podem utilizar ele pra acabar upando, beleza? De uma forma tranquila e sem nenhum problema. Vamos começar mostrando pra vocês a rota de Battleseed. Que é uma das melhores sodas pra poder upar Pokémon hoje em dia. Beleza? Dependendo do seu mundo, é uma rota cheia. Sim, tá ligado? Não vou mentir pra vocês. Dependendo do seu mundo, é uma rota cheia. Beleza? Que é aqui, ó. Nos Aerodactyl. A gente começa vindo aqui pelos Aerodactyl. Ele dá IK muito fácil no Aerodactyl por conta da sua tipagem e tal. Porque ele tem Blizzard, ele tem ataque de gelo. Então, é praticamente um hit. Ele mata o Aerodactyl com Black Rock Splash. É muito forte, ó. Cês tão vendo? Cê pode ir pra ir na Mistérios também. Eu acredito que a Mistérios é o melhor local pra poder upar ele lá nos Aerodactyls e nos Flygons. Mas se você não for nível 300 e nem for VIP. Então, aqui cê pode... Aqui cê tem que ser VIP, né? Mata tudo aqui. E eu gosto de pular o Cabotops e ir direto pros Pokémon de fogo. Mas cês podem fazer a huntzinha do Cabotops, beleza? Aqui fica da sua escolha. Então, vamos descer aqui do Fly. Então, aqui dentro já temos uma huntzinha de Pokémon do tipo fogo. Eu não gosto desses ataques canudos, né? Então, eu sempre tiro eles. Mas como eu não tenho o Move Tutor, eu vou deixar eles dois aí. Mas eu posso tirar, sim. Ó, vamos voltar aqui pra apertar o Burg. Aquela rotinha que eu faço de Scout é muito boa pra ele. Porque ele dá dano em todos os Pokémons que eles têm aqui. Beleza? Eu vou tirar esses dois aqui, rapazes. Mesmo que sejam ataque targets, eu não gosto de ataque canudo. Beleza? Eu sempre tiro esses dois pra colocar o look que deixam em Icewind. Beleza? Mas como eu não tô com eles, eu vou ter que improvisar. Então, essa aqui começa andando por aqui, ó. Vem aqui nos Among Us da vida. Ó, o caralho tá gueta. Mata tudo aqui. Ele é bem de boa pra ele. E tenta demais, então... Tipo, você não vai ter problema de usar Pot nele ou alguma coisa assim do gênero. Você pode, sei lá, revezar ele e um Pokémon que você tá querendo upar. Eu sempre revezo um Pokémon que eu quero upar. Entre dois Pokémons, né? Eu sempre uso dois Pokémons pra upar. Como, por exemplo, agora o caso do Ambipom. Eu tô upando ele. Então, é isso. Mata tudo aqui. Aí aqui, se o que eu não tenho vivo, eu mato com o Ambipom. Então, eu uso o Jason às vezes. Chegando aqui, eu mato o Among Us aqui, ó. Mato o Slaking que tem aqui embaixo e subo direto aqui em cima. Beleza? Essa aqui é a rota que eu faço pra poder upar e poder dropar TM. A próxima rota que eu recomendo pra você poder upar ele é lá em Cerule. Vamos abrir aqui o Minimapa. Eu vou mostrar pra vocês o Minimapa aqui na tela. E eu vou mostrar pra Hunt dos Pokémons do tipo Poison. Que é a Hunt onde nós conhecemos como Hunt dos Arboks. Beleza? Daí ele consegue dar uma alpadinha bem tranquilo também. Eu não gosto de nos Ariados com ele. Não sei porquê. Não me sento confortável nos Ariados. Não sei porquê. Não consigo explicar. Então, aqui temos os Arboks, ó. Temos o Weezings também. Aqui você encontra muito Order Leader. Muito Order Leader mesmo. Então, é uma hunt boa pra você querer upar Pokémon. Por conta da quantidade de Order Leader que você acaba encontrando. Beleza? Então, eu vou mandar tudo aqui. Eu acho que é o lugar que mais encontrou a deliria no jogo, mano. Tipo, área frita, tá ligado? Ó, eu tenho que usar um Full Heal nele só pra tirar esse Poison. Mas eu acho que ele consegue tankar, né? A gente, sim, eu vou precisar usar o Full Heal nele. Tá, beleza. Já tem mais um ataque em cone, né, mano? Ele vai morrer. Mas eu vou matar com o Hebe Pong aqui. Da hora. Então, vamos dar TP. Deixa o Bahrein dar uma década aqui pro Full Heal, pra eu não poder passar sufoco. Beleza, rapaziada. Bahrein vem aqui a taclazinha. Vamos ver aqui pra Singer. Beleza? A cidadezinha aparece aqui em cima. Então, se vocês não sabem o nome das cidades, está aparecendo aqui em cima. Quando eu entre e saio da cidade. Beleza? Eu vi uma sugestão de um cara falando isso, mas já tem por padrão no jogo, tá ligado? Então, eu não preciso colocar no texto. Porque aqui no jogo já aparece, tá ligado? Então, beleza. Vamos continuar aqui. Aqui em cima temos mais airboxes e mais whizzings, ó. Ele dá bastante dano. E eu gosto de vir aqui, rapaziada. Justamente pelo fato que eu encontro muito e muito order leader aqui. Então, é um lugar que eu encontro muito order leader. Ô, caralho. Eu não vai dar incerto a pôr da Tulek. Aí eu vou usar um Pokémon que já vai direto. Tá vendo? Mata esse pôr desse monkey aí. Da hora. Vou esperar um pouquinho pra passar um main look, né? Que é chato demais esse main look aí. Você pode acabar utilizando um Pokémon de wish no seu time. Pra você não ficar dependente, tipo, de Potion ou de Furril, tá ligado? Você pode utilizar. Eu não tô utilizando porque eu tô com mania de upar Pokémon no limite dele. Tá ligado? Pra saber até onde o limite do Pokémon ele tanca. Pra poder gravar os wish pra vocês. Tá ligado? Vou matar tudo aqui, ó. Eu gosto de... Ele serve muito pra tanca, rapaziada. Pra tanca, mano. Ele é excelente. Pra fonte de dano ele não é tão eficaz. Então você tem que saber balancear o seu time. Um Pokémon tanque, um Pokémon de dano, um Pokémon de cura, um Pokémon de teleporte. Sei lá. Você pode balancear o seu time do jeito que você quiser. Agora com essa atualização, muitos Pokémons estão viáveis. Então agora o jogo é mais amplo. Tá ligado? Você consegue montar o seu time de diversas formas. Tanto Pokémon só pra upar, Pokémon só pra tanca, pra curar pra caralho. Sei lá, mano. Você consegue escolher agora o seu time. E isso é uma coisa muito boa. Então temos aqui um shiny pincer que eu nunca vou fazer do... Né? Vocês estão ligados? Nunca vou fazer um shiny pincer. Quero que você foda. Copa Pride. Então aqui temos um Scyther. Ó. Você pode matar essa huntzinha aqui também. Você pode encontrar um TM e tal. Sabem que eu uso ele sempre, tá ligado? Mato uns Pokémons. Volto ele. Agora vamos pro próximo local. Que eu acredito que seja o melhor. Beleza? Vamos lá pra Scyther novamente. Procurar ele. E vamos lá em direção a Bush Hell. Pra quem não conhece a Bush Hell. É um local onde só existem Pokémons do tipo Fogo. E o Jason vai se... O Jason não. O Jason não. O Clássense sai muito bem lá. Beleza? Então vamos pra Ira de Fogo. Vamos lá no Fly. Vamos pra nossa esquerda. Chegando aqui. A gente desce. Então você já pode ir utilizando ele aqui se você quiser. Ou sei lá. Eu gosto de usar, tipo, de pular esses Pokémons que tem aqui no começo. Porque a grande maioria não dá XP algum. Principalmente no meu nível, né? Não é um nível tão alto. Mas já não dá tanto XP. Tá ligado? Então aqui embaixo já temos mais... Tudo que tiver lourado eu mato com Cluster, tá ligado? Tipo, mesmo que seja, tipo, 10 Pokémons que dá 3 XP. É 30 de XP, tá ligado? É um Full Hit. Não vai mudar muita coisa na sua vida. Se dá um Full Hit ou não. Bate pra agora. 4 Pokémons junto, mata. Tá ligado? Então vamos continuar. Vamos vir aqui pra esquerda. Aqui já começa a vir na N-Tails. Você mata na N-Tails porque tem chance de dropar o T-Mil ou o Wisp. É um T-Mil baratinho, mas, né? É um T-Mil. Então eu gosto de fazer esse caminho aqui. Eu sempre reverso, né? Sempre falando isso pra vocês. Eu reverso os dois Pokémons que eu estou querendo upar. Ou o Pokémon que eu estou upando e uma cura. Pra ele sempre estar vivo e saudável. Então, aqui. Passo aqui. E vou lá pro final. Então eu deixo um Pokémons... Eu deixo sem Pokémons essa hora porque eu tanco bastante. Aí quando os Pokémons encostam em mim... Eu sei que, tipo... Eu sei Pokémons que... Que dão mais dano que os outros. Eu só boto o Pokémons pra fora e... E eu fico frio, você não tá ligado? Agora eles ficam querendo... Sei lá. Vamos reto. Mais um N-Tails aqui. Vou matar ele com o Cloyster. O lado positivo é que ele já vem com o Blizzard de kit, né? Isso é muito bom. Vou usar uma Podium aqui pra tirar o Full Heal. Pra tirar o Burn. Ah, tem gente aqui. Tá explicado. Porque tá vazio esse local. Então vamos até o final só. Só pra poder mostrar pra vocês. O cara tá usando um Vapor. Da hora. O cara tá... O cara assiste os vídeos, esse pai. O cara usar um Vapor, não o cara assiste os vídeos. Então vou matar tudo aqui. Ó, bastante Pokémons lourados. Ele se sai bem. Ele só não tem tanto ataque em área. Tá ligado? A grande maioria é Target. Passar reto aqui. Tem tudo, pessoal. Você pode subir aqui nessa escada. Tá ligado? Ou matar os aqui de baixo. Eu gosto de subir aqui porque tem o Yo-Wisp. Que é o TM. Então aqui fica de sua escolha. Da hora. Eu gosto de vir pra cá agora. Eu não gosto de matar aqueles ali, não. Então mata os Zay. Bora aí, pô. Mata todo mundo. Aí aqui você faz esse caminhozinho aqui, ó. Se você ver que tem bastante coisa aqui em cima, é que vale a pena. Se tiver pouca coisa, você só vai embora. Incompensa. Mas por acaso, se tiver bastante, você mata tudo. Tá ligado? Posso esperar. Eu acho que eu tirei um ataque importante dele. Ah, eu tirei o Hidropamp. Eu tô sentindo falta. Eu vi que eu tinha um cone ainda. Eu acho que eu tirei errado. Mas agora o Hidropamp vai ficar bem de boa. Aí, ó. Ficou bem de boa. Ele acabou morrendo. Então você pode fazer essa rantzinha aqui bem tranquila. E usar os ataques certos, né, cara. Eu vou até o final, mano. Foda-se. Eu sou a porra louca mesmo. Deu bala, não está metendo. Bota aqui na base. Bebê, você não sabe o que está perdendo. Bota o pão de era nessa piscina. Legal. Vou até o final lá pra vocês poderem ver a rantz. Eu vou pegar um XPzinho também, né. Vocês gostam de ver o pando, mano. Não sei qual que é a pira. Vamos matar o T-Ventário. Porque eu drogo a Jack Pulse. Vamos até o final. Não posso esperar o dia de ver você voltando pra gente. Eu gostei da música da Emicida na cabeça, rapaziada. Vocês gostam de Emicida? Deixa aí nos comentários, mano. Se vocês gostam ou não. E se vocês estiverem assistindo até aqui, mano. Deixa um comentário, mano. Eu fico tão feliz quando vocês comentam nos vídeos, mano. Porque além de dar uma puta força pro canal. O dar engajamento, tá ligado? Mano, eu fico muito feliz de responder comentários, rapaziada. Vocês não tem ideia, mano. Eu gosto muito mesmo. Muito, muito mesmo. E é bom que eu posso fazer isso aqui pro vídeo durar mais um pouquinho. E botar um ad, né. Então, sempre bom. Então, até aqui é o final da rantz. Na TP. E essas são as melhores sites pro Cloyster. O Cloyster me surpreendeu muito. Porque ele tanca bastante. E tem um moveset até que interessante. Porém, com o Move Twitter fica o mais interessante ainda. Tranquilo? Então é isso, meus cria. Esse foi o vídeo. Se você gostou, mano. Deixa o like aí. Se inscreva no canal, por favor. Dá cara moralzinha pro meu do Gui. E é isso. Nos vemos na próxima. Valeu. Falou. E eu fui.